Em 11 dias de greve, os sindicatos dos educadores se mantêm firmes em suas decisões. Na manhã desta segunda-feira, alguns manifestantes se reuniram em frente ao prédio da primeira URI de Bragança para protestar um fato novo. Há rumores de que o governo do estado solicitou através das URIs um relatório, incluindo os professores e educadores que aderiram à greve. Os organizadores das manifestações estão achando que isso é assédio moral e irão intervir judicialmente. Na manhã desta segunda-feira e na quarta, acontecerá no município de Bragança uma Assembleia Geral para poder, além deste assunto, discutir o que está em pauta, como é o caso do PCCR. Nós somos sabedores de que o direito da greve é um direito de todos nós, especialmente essa, que a gente quer de novo reiterar para a sociedade que é uma greve mais do que por direitos, é por salário. Eu queria conclamar a sociedade, principalmente os alunos e aos trabalhadores que ainda resistem, ainda estão dando aula ou passando avaliação. Primeiro que já é legal. Nós vamos impetrar uma ação, inclusive, e quem estiver passando avaliação sobre orientação da URI, da direção, nós vamos impetrar uma ação, porque é contrário àquilo que está sendo dito. A greve é por salário, é pelo nosso piso que está há dois anos atrasado. E eu quero alertar para a nossa classe trabalhadora, que se nós não conseguirmos esse piso agora, nós iremos, a partir do ano que vem, ficar sem piso por dez anos, que é o que diz a lei do congelamento. Então, ou entramos em greve agora, e aí nós queremos saber da primeira URI, se de fato existe esse relatório, e se existe, nós vamos mandar para o nosso jurídico, porque no nosso entendimento é um assédio moral, a nossa classe que está aí lutando por seus direitos, inclusive para quem está trabalhando dentro das URIs. A nossa equipe de reportagem procurou a direção da primeira URI para se manifestar em relação ao relatório. Segundo informações de servidores, ela está viajando a Belém e participa de uma reunião com a Seduc, e ninguém na unidade tem autorização de falar. Os educadores que se manifestam no contexto de greve terão mais uma Assembleia Geral em Bragança, com o jurídico do sindicato, marcada para o início da tarde dessa quarta-feira. Na quarta-feira agora, nós temos agendas importantes em relação a isso. Quarta-feira na Alepa, o governo do estado está com todo, governo cassado, ilegítimo. Na quarta-feira nós teremos uma grande Assembleia na frente da Alepa. Por quê? Porque o governo do estado tem até dia 30 de agosto, é o prazo de setembro, que ele tem para mandar para a Alepa a atualização, a unificação do PCSR unificado. E o que a gente vê é uma contramão disso. É o governo do estado e os municípios querendo fazer a implementação do PCSR, que é retirando direitos. Então, no dia 30, ele tem esse prazo. Então, quarta-feira vai ter uma grande Assembleia em Belém, mas vamos manter uma Assembleia aqui também. Queremos trazer o nosso jurídico para reafirmar que a nossa greve não é ilegal, não é abusiva. A categoria precisa vir para cima para reivindicar seus direitos, porque não é só por piso. Nós temos escolas caindo, nós temos a questão dos 200 dias, que também tem prazo para ser votado. Dia 4 de outubro, o nosso piso de 2007, ainda sexta-feira, a juíza já bateu o martelo que dia 4 vai ser julgado o nosso piso de 2017. Com certeza iremos ganhar de novo. Então, é um governo cassado, elegido. Então, a gente quer chamar a categoria para vir agora para frente da primeira URI, porque só a luta vai nos levar à vitória.